Eu sei que você é cansado Eu vou ter que mandar, vou ter que mandar Curte o DJ tá aí, a parada é f... Curte o DJ tá aí, a parada é f... Curte o DJ tá aí, vem malandra, vem malandra Curte o DJ tá aí, vem malandra, vem malandra Curte o DJ tá aí, vem as novinha Sinta no colo do DJ, sinta no colo do MC Quero te dar, quero te dar, quero te dar Quero te dar, quero te dar, quero te dar Eu vou ter que mandar Curte o DJ tá aí, a parada é f... Curte o DJ tá aí, a parada é f... Curte o DJ tá aí, vem malandra, vem malandra Curte o DJ tá aí, vem malandra, vem malandra O DJ tá aí, minha novinha Sinta no colo do DJ, sinta no colo do MC Quero te dar, 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 da 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 da, da 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 da